O que é a comunicação social? 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 e respeita mesmo os procedimentos mesmo os princípios mesmo as instruções como aqui possível é ser obrigado, é ser objeto de detenção outros ministros que observam mesmo os princípios que nunca mencionaram nunca chegam de chamar aquele é de facto deixar-me perturbar não falar ainda se contra não estava em presença de flagrante direito mas cal flagrante delito e cal risco de fuga se contra não se vir, por exemplo com esse processo detonante num momento que o secretário de Estado de Tesouro estava fora do país e se está fora do país e viaja para o país também colabora com a justiça não é que risco de alguma fuga ou de destruição de alguma evidência poderia realmente justificar que ele tomasse a posição então e esse é o momento de conseguir disfarçá-lo e quem esquece da verdadeira de facto é percebi como estava algo perturbar e então antes de não ver maluíno me sei falar com uma magra que está nessa sala com gente consigo não só profissionalmente mas consigo sobretudo enquanto cidadão a mim que está a linha com questões de violência e que violação de regras que estão instituídas e portanto também fica claro como a distância está condenando firmemente a ação de para resgatar para via de força elementos que estava detido em que se está de acordo com a medida de sanção que que o ministério público decidir utilizar porque qualquer ministério público isento de intenções ou interesses políticos se lhe com uma e tem outros mecanismos que podem fazer uso dela para garantir uma condução do processo que pode interromper mas sobretudo para proteger direitos do povo guineense se de verdade sobre isso porque não pensa que não tem um processo que é que deve orientar na questão de verdade não passa para esse segundo ponto segundo ponto e como apesar de impedir guineense que se sentava aqui ali para continuar reunião ou também tem que sei eles podem concluir com uma condição que tem para continuar reunião não acabar reunião companheiros depois de companheiros liga para o primeiro ministro liga para o primeiro ministro porque o ministro vai seguir o que é que não passa o que é que não passa o problema se falando como isso estão se casam falando na vida me deram carro veio para a casa do primeiro ministro na tiga casa do primeiro ministro o primeiro ministro estava algo apreensivo algo sobressaltado e falaram o que é que não passa e falaram que eu vi acaba de informar como há elementos armados que estão a ser identificados presumivelmente como pertencentes à guarda nacional acaba de dar a libertad em membros do governo e os até o termo que ele estava erra dentro da porta e falaram bom esses detalhes que a dada falou assim sim mas quem que instruir quem que mande eles lá para bem e falaram nunca sim não eu lembro o primeiro ministro tem que seguir não tenta seguir mas nem momento estão em linha e me percebi como há estando em sinal como há estando na linha com o presidente da república e para ver aquilo nunca fica mais tempo e falaram bom se essa situação a mina volta mas tenta seguir o que é que não passa me volta para casa naquilo a casa liga-la e falaram uma liga-la que a seguir mas papel também que o ministro porque não tem papel de negócio que o ministro liga para o ministro o ministro informando como ela também e foi apanhada de surpresa ministra do interior ministra do interior ministra do interior a mim diga para o ministro do interior precisamente para contá-lo ministra o que é que se não passa e falaram a mim vim de urgência pelo local porque também me informado como é que está na aconte vim para mim seguir o que é que não passa mas a mim não tem nenhuma informação desta atuação portanto essa é a primeira nota que a minha ministra disse a seguir em outros desenvolvimentos tem a ver com a questão de segurança minha chefe de segurança lá por volta de meia noite contactou e ligou e falou a presidente de Nha Chacomã do nível de saio de casa ele falou saio de casa não saio de casa não saio de casa para mim ele falou não o nível de saio de casa havia não está na nota concentração de elementos fardados que não não se vi é pretensi cal unidade único que é que não olha e de Comã um de carros que para lá e um carro que pretende ser presidente mas nunca pode falar de uma corporação e de presidente mas não nota como e elementos armados que está junto do GSM só o fato de uma olhada guiando junto do GSM que é devido dar razão para a minha não sair de casa acabar a ter não sair de casa não vai ninguém onde é que não ali que não fica não fica ali até a volta do momento e tal perto de duas horas em hora normal de bem para a cama não subi para ir a quarto precisamente não acabar preparado para o bem para a cama não senti o primeiro tiro foi um tiro isolado um tiro não para olha aqui sim o que fica sempre na dúvida e tiro o que ouvi ou eu trouxe a seguir não senti um rajado eu nunca tenho dúvida de tomar de facto e tiro e na menos de dez minutos na menos de dez minutos é parcido ali um campo de batalha não é tiros para todos lados não houve tiros de todos lados tanto de 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 é lado como se vai apoi soma de nascer não houve sobretudo rajadas de 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 vez em quando eu te sinto uma explosão que está parecido de uma arma má pesada uma amiga 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 militar nunca esteve no campo de batalha e normal como a primeira não tenta tranquilizar minha mãe tudo em si eu te vi que minha mãe era de cem de mais de cem anos eu te vi ali base porque se ama perde o controle do bocado e me se sinto o que deveria fazer e falar não vou estar no quarto bonita bonita no quarto que eu vou sair no quarto não a minha mulher que estava na primeira vida ainda não se vi felizmente minha mulher estava calma a única coisa é que a minha estiva vestir e que a minha estiva equacionar possibilidades de que a minha não tem que sair de casa eu tenho que vestir eu tenho que preparar porque eu não consigo se a memória de segurança está na dada uma indicação não tem que estar preparado e portanto obviamente que a partir daqui momento não tem tal papel que minha irmã Camilo para dar o conta de que é que não acontece não tem tal papel que mangas de que para tentar informá-los de que é que está acontece explosões que nós temos de perto portanto fascinou acreditar como e era uma tentativa de força entrada dentro de minha casa e óbvio que uma situação que ela fala de pânico porque não mantém serenidade mas não tem uma consciência de perigo que nós estábamos na sua me conseguir com embaixador de África do Sul e aquilo que falam é nós também não obtemos mas nunca temos ideia do que acontece ele falou olha eu estou em casa e estou disparando em casa e eu sentir como minha vida está em caos e falei bom então tenta sair mas não sair não vai não 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 está preparado para ter então a relação é segundo ponto me deixá-lo bem claro me deixá-lo realmente bem claro como tudo que eu decidi mecanismos que a gente comunica que a gente decide qualquer instrumento que a gente utiliza como minha forma de expressão e acertimento em relação a esse caso que pareci como eu gostei de retornar para o caso 1 de dezembro de 2023 a gente não faz nenhum post não faz nenhum post não grava nenhuma comunicação não grava nenhum vídeo o papel que manda naquele momento que não te indico uma casa estava sob tiroteio e de repente onde minha segurança que está dentro da espar menos ele que estava de serviço ele que liga e fala com o portão tudo está ficado portão tudo está ficado não tenta comunica que colegas que estão dentro mas eles é que você abre porta porque pensa que você abre porta aquilo não facilita entrar de guindos que não consideram agressores mas importante para entrar não tem que sair condição que tem que continuar na casa eu tenho que chegar a um entendimento com eles a boca por ter uma opinião é ter outra opinião por pedir para me ver uma opinião eu vou falar vim para lá de trás vim para lá de trás nós abrimos uma porta de serviço ele entra a mim diz e então a matriz não chega a um entendimento como de facto condição que tem e que lhe obriga a sair bom essa era para responder àquela segunda questão terceira questão que a mim pensa como e fundamental para lhe a atenção e a consideração dos jornalistas e do povo guinantes é que todo o guinante que estava na Assembleia e pensa como todos os cidadãos atentos à atualidade política ouvi durante semana várias afirmações que tem indicado de como assim que o presidente da República chegar e na convocar reunião do Conselho de Estado e na dissolver o parlamento ouvi-me a repetição de elementos de um partido que mesmo um partido comesticolando a outro tipo de atuação a minha outra informação antigamente minha reação foi bom essa pode ser de especulação porque hora que me vi o funcionamento da Assembleia hora que me vi o funcionamento de instituições em Castanóia nenhum quadro que eu podia utilizar como pretexto para poder invocar necessidade de algum tomado de posição da parte da presidência então e para ver aquilo a comanda e foi um choque para mim esse acontecimento de 30 a um de desenho porque quer dizer de repente tudo aquele quadro que a nonota considerava de absoluta normalidade e de funcionamento de instituições convertido num quadro de anormalidade que a mistilie acerca de qualquer tipo de consequências mas pelo menos não pensei normal para falar se na debate e tem deputado que lanta e fala bota uma nota bota uma nota porque dentro de alguns dias Guintz que fala com uma e tem Guintz que não traga o bibirão de boca é noja que é que dá a conta provavelmente é Sibiba um bocadinho mais ele comanda ora com o Sibib um bocadinho mais a boca deve ser convidado a explicar um bocadinho mais não espera que o melhor ele ainda explica e é para passa coisas para outro Guintz que pauta sempre para a legalidade de uma CEA sempre para instituições democráticas então mesmo se termina com exortação exortação ao povo guinense para não manter calma para não manter vigilância para não pedir instituições da república e desde logo ora também na papia enquanto presidente da Assembleia Nacional Popular exatamente aquilo que não vai fazer para não criar condição para a verdade conhecida para que não cale a verdade para que não utiliza poder para poder silêncio e obriga o povo a consumir um único retórico aquilo que é na fortalecida na democracia aquilo que a oss eventualmente pode servir para algum efeito amanhã ainda serve o mais um de aqueles casos que fica sem esclarecer e que contribui minimamente para nós tudo 500 de uma políciaia de situação onde nós estamos portanto a mim enquanto cidadão penso como aqui na Vissau está maravilhoso um quadro de novembro a um de dezembro e tem tudo condições para permitir instituições funcionarem para instâncias judiciais concluir seu trabalho para a Assembleia Nacional Popular através de essa condição e concluir também seu inquérito não continua na área da Assembleia Nacional Popular não informa a população guineense e cada um de instituições que tenha competências de matéria para sacar sua responsabilidade e exige cumprimento do que aqui vem esse que é elemento que a administrativa comunica para órgãos de comunicação social e redes sociais na espera como é me ajuda na alguma coisa esclare-se pelo menos minha verdade e a realidade de que a mim vive de noite de 30 de novembro até a osso dia 2 de dezembro na Sona Capitana obrigado em estar a bom dispor para qualquer que está estudante votando a segurança de cereal que está ali qual que foi essa reação porque segundo no mobília entra no anexo FGLA enquanto tiro na tenda como é que possível essa coisa obrigado obrigado na verdade eu nunca podia fazer referência à atitude de elementos de comigo para vir apanhar a própria segurança quase que impedir de utilizar essa porta mas de fato um ponto mas o que é que se não passa se a nós não sentimos como é nossa casa casa é sobre ameaça eventualmente minha vida e vida de todos os que estão ali estão em perigo para vir o que é que manda ele me diz comigo que contacte seus chefes porque os chefes estão ali meios para mim para mim o que é que realmente está na conta bom única resposta que teve e de minha chefe de segurança Lu que fala em Cuba essa é a atuação normal sempre que tem alguma coisa eles estão colocando de lado bom teve a mesma reação bom se ora que o problema tem está colocando de lado então afinal que é que eu não fazê-lo não é muito simples mas essa é a resposta que realmente a mim recebi e acho que tu fez essa ação igual a essa é isso sim falando enquanto cidadão eu não estou eu não sou uma instituição portanto não uso os termos condenar eu distancio eu lamento profundamente e estou a exortar as instituições competentes a permitirem que a verdade seja realmente esclarecida e essa verdade possa ser servida ao povo direito agora deixei bem claro que enquanto cidadão enquanto profissional eu nunca me associei a atos de violência em qualquer circunstância e por maioria de razão condeno qualquer atuação nomeadamente essa que teve lugar até porque preocupado com a vida desses dois cidadãos e de outros que o acompanhavam pareceu-me evidente que a sua retirada naquela noite podia até representar um risco de vida da sua integridade física portanto quem é que sabia para onde é que eles tinham sido levados quem é que podia garantir que era no sentido da sua proteção portanto tudo isto e ainda adicionado ao facto de nem o primeiro-ministro nem a ministra do interior terem conhecimento dessa ocorrência como é que eu podia ter uma posição em relação a isso como eu queria que terminamos essa parte falou da possibilidade de dissolução do parlamento quer dizer que o presidente não teme com essa possibilidade de dissolver o parlamento eu já disse enquanto presidente da assembleia falarei na assembleia nacional eu dei a conhecer que durante a semana houve pronunciamentos que indicavam essa possibilidade e quando se indicou essa possibilidade a nossa a nossa estranheza era questionar o que é que podia justificar essa tomada de posição que quadro de normalidade é que algum guiriense encontra para justificar uma eventual tomada de posição e portanto como pode imaginar de repente ficamos chocados em que pareceu que todos esses escondimentos estavam a ser reunidos para se poder dizer que vivemos um quadro de instabilidade e aí é curioso que é o partido que andou a evocar que poderíamos estar em presença de um quadro de instabilidade que agora vem apontado dentro no outro sentido qual é o interesse que eu cidadão eu presidente da coligação PAI Teranaca eu presidente da assembleia nacional popular posso ter nesta altura para que exista um quadro de instabilidade você não dá ordens a guarda nacional não dá ordens a tropa pessoal ou institucional para que haja um quadro de instabilidade no país para justificar exatamente aquilo que o partido da oposição disse durante a semana que queria que acontecesse já tinham dito que em julho o presidente está tranquilo relativamente a sua residência foi atingida ou não é por isso como eu disse eu durante a noite nas comunicações que eu fiz com o meu irmão com as pessoas com quem eu falei eu informei que a minha sensação era que a minha casa estava a ser alojada quando eu regressei ontem quando eu voltei à casa ontem quis me informar junto dos elementos do meu segurança que me informaram que estavam disparando perto da casa mas nunca foi para a casa mas eu enquanto cidadão perguim era igual os sons que eu ouvia representavam o mesmo perigo pelo menos em termos daquilo que era o meu sentido o que o ministro do seu irmão tinha alguma informação a estranheza do senhor Jair e o fato do ministério público ter sido solicitado à Assembleia e depois apareceu uma outra coisa qual era essa informação que o ministro da Economia eu devo dizer que primeiro e em benefício do ministro Suleimani Sérgio apesar de toda a aposição a que foi objeto apesar de toda a onda de interrupção a que foi sujeito eu encontrei quando tive a oportunidade de falar com o ministro antes da audição que teve lugar na plenária da Assembleia Nacional Popular encontrei um homem de estado encontrei o doutor Suleimani Sérgio profundamente preocupado em proteger a imagem do estado e quando todos nós insistíamos em que era importante que ele ao chegar à plenária da Assembleia divulgasse toda a informação de que dispunha ele insistia em dizer que ele não podia fazer uso de tudo o que tinha mostrou-me por uma questão de lealdade institucional mostrou-me o quadro mostrou-me a lista de despesas que tinham sido ordenadas de vália natureza apontou sobretudo para uma despesa dizendo-me que se esse quadro de despesa fosse tornado público corriamos o risco do FMI não só atrasar como eventualmente suspender um desbloqueamento que devia acontecer e que acabou por acontecer portanto o ministro Suleimani Seedi mostrou-se muito beneficente em relação a várias questões como eu já disse por isso é que a Assembleia Nacional Regular por um lado coopera com o Ministério Público mas exortou a sua comissão especializada a ter acesso a toda essa documentação para que o povo guinense a seu tempo possa conhecer a identidade por isso é que eu volto a dizer o meu maior receio neste momento e espero que não seja o caso é se esta prisão esta voz de prisão absolutamente indispensável tendo em conta as circunstâncias não seja a intenção de silenciar membros do governo que têm elementos que são fundamentais para que a verdade seja possível ou seja estarão a ser usados como bodes expiatórios talvez mas o mais importante do que isso é dizer que é importante que as pessoas saibam que todos esses documentos já estão aqui fora já estão aqui fora se ainda não saíram à luz é porque felizmente estão na mão de gente também comprometida com o Estado mas é importante que haja colaboração porque não havendo colaboração os documentos podem ser tornados públicos e aí então cada um de nós terá que responder à medida da sua responsabilidade sim agora sim sim já pode já está qual é a sua opinião face à medida de tomada do Ministério Público sobre o Ministério Público repara eu sei que por mais que escolha palavras será difícil os profissionais de comunicação e o povo achar que eu acredito na neutralidade do Ministério Público eu não encontrarei palavras para convencer as pessoas que eu acredito na neutralidade do Ministério Público mas quando nós recebemos a carta do Ministério Público que ao dirigir Saminha até me tratou por PhD achei achei que havia aí um sinal de que pelo menos desta vez devemos ter uma colaboração institucional priorizando aquilo que é essencial e o que é que é essencial é que o povo guiniense saiba a verdade e portanto nós dissemos porque inclusive numa das constatações que houve antes de irmos à plenária havia a discussão entre mas temos ou não o direito de criar comissão especializada e chegamos à conclusão de que sim a Assembleia Nacional Popular tem o direito de criar a sua comissão de inquérito mas para demonstrar disponibilidade para cooperar com o Ministério Público já que há um pedido nesse sentido não vamos criar uma comissão de inquérito vamos simplesmente deixar que a comissão especializada faça o seu trabalho ora se logo a seguir os principais protagonistas do processo que deram provas da sua disponibilidade para cooperar são silenciados temos que estranhar o que está acontecendo portanto não acredito na atuação do Ministério Público eu penso que eu não posso utilizar as suas palavras tem que acontentar-se com as minhas palavras eu acabei de dizer aquilo que eu penso sobre a atuação do Ministério Público e aquilo que eu tinha como esperança de que independentemente daquilo que nós conhecemos do seu passado e da sua história pudéssemos estar em presença de uma atuação diferente mas nunca é tarde nunca é tarde é verdade que três dias detidos e tendo passar por aquilo que eles passaram provavelmente já foi tarde demais mas nunca é tarde restituir-lhes a liberdade permitir que eles possam utilizar todos os mecanismos legais para provarem a sua inocência e ao mesmo tempo contribuírem para que a verdade seja reconhecida na minha mãe saia por ali o ministro o ministro não pode ir no estado de direito democrático ainda tem força para responder para a força depois da intervenção do guarda nacional depois de alguma outra intervenção do estado maior na sua comunidade naquela que comecei na reprise ordem constitucional quando o cidadão força é de corresponder para a força que dá na perda de vida dos pecadores e tem manga de atropeiros que enquanto cidadão entram na detalhes até porque guindos mais competentes do que a minha matéria de certeza é na escalpulização mas me pensa como enquanto cidadão e enquanto político tudo minha irmãs que está aqui na companhia é de uma conversa que imprensa civico ela não cuide sempre apela a paz apela a tranquilidade apela a funcionamento normal de instituições infelizmente cultura de machismo cultura de quinquemate de força cultura de imposição colocado sempre como primeira escolha mesmo hora que possível papel mesmo hora que possível encontra outro tipo de solução e para ver aquilo a comanda e absolutamente estranho depois de eu fazer uso permanente de violência de repente eu descobri como eu tenho de estar violento eu tenho de esconder de violência eu tenho de esconder de violência não a minha não tem força para apela de violência e a minha civico não está em segurança só hora que instituição se funciona só hora que justiça observar e que é que esperança que tem como impedir instâncias da Assembleia Nacional Popular para não colaborar com o Ministério Público porque é parceiro que tiver a própria nota que não recebe como ele tem intenção de promover um quadro de minha humanidade Obrigado Obrigado